E agora? E agora? Brutal! Tchau! Minha Nossa Senhora! Tchau! Água verdinha, não está limpinha! Que coisa fantástica! Olha ali o pessoal a tomar banho! Mas vamos a dar um mergulhinho? Ei, olha esta chaga está limpa, limpa, limpa! Quero de ir lá, mano! Seguir a bomba tem mais que jogar para voltar!